Olá a todos, o meu nome é Aisla Moreira e neste trabalho vou abordar o tema do CIMARC Journal Rank Indicator, também conhecido por SJR. Neste trabalho vou começar por fazer uma pequena introdução acerca do indicador SJR, falar da sua origem, das principais características, como se processa o cálculo, formas de pesquisa, uma análise crítica e, para finalizar, uma conclusão. Como forma de dar a conhecer o indicador, efetuei uma pesquisa em vários artigos relacionados com o tema, com o objetivo de mostrar algumas das suas características e funcionalidades. Elaborei um pequeno esquema que demonstra como surgiu o SJR. Como podemos ver, temos a CIMARGO, que é um grupo de investigadores científicos de várias universidades que desenvolveram e criaram uma plataforma que contém informações relativas a indicadores como o CIMARGO Institutional Ranking, CIR, Shape of Science, DLATES of Science e o tema que estamos a abordar no presente trabalho, o CIMARGO Journal Rank SJR. Afinal, o que trata este indicador? CIMARGO Journal Rank é um indicador bibliométrico de classificação que contém informação da avaliação dos diferentes periódicos científicos. Ou seja, o SJR é um índice que analisa, compara e avalia as situações, nomeadamente da área de domínio científico, de diferentes países e em diferentes idiomas. Principais características do indicador CIMARGO Journal Rank. CIMARGO Journal Rank Indicator tem como objetivo mostrar indicadores com números, nomeadamente da área científica, ou seja, indicadores de classificação periódica das diferentes áreas científicas através da visibilidade. Para tal, é necessário dar a entender as características-chave do portal. Como podemos ver no seguinte esquema, a plataforma que suporta este indicador é de livre acesso na web, utiliza algoritmos sofisticados de PageRank para avaliar as citações de acordo com o seu prestígio, barra qualidade. Todas as informações relativas ao SJR estão guardadas numa base de dados do tipo Scopes. O SJR permite a análise através de comparações ou separadamente dos periódicos, avalia-me a ampla variedade de citações de diferentes países e em diferentes idiomas. Como é realizado o cálculo do SJR? Informações recolhidas em artigos mostram que a métrica do cálculo do SJR é efetuada com base na contagem de citações de 3 anos anteriores. Estas métricas estão baseadas em base de dados do tipo Scopes. Também a proveniência de uma citação de um determinado periódico é um fator-chave na avaliação utilizada pelo SJR, ou seja, um periódico tem mais ênfase para o SJR, se for citado por uma revista de maior prestígio. Formas de pesquisa no SJR A classificação dos periódicos científicos pode ser procurada na plataforma web dos vários tópicos que devemos pesquisar no SJR por Áreas temáticas, sendo que existem 27 áreas temáticas principais. Por categoria, existem cerca de 313 categorias. Por país ou região, existem cerca de 239 países incluídos no SJR por ano e por posições de rank. Na plataforma web, o SJR, os periódicos encontram-se ainda classificados por quartis, de acordo com a sua qualidade. São numerados por posições de rank, sendo que os periódicos que se encontram no quartil 1 são os que são classificados com maior prestígio. Factos negativos O SJR, por vezes, é algo de algumas críticas. Uma das críticas apontadas ao indicador é o facto de este valorizar as citações de acordo com critérios como o país e a região, levando, por vezes, à desvalorização de determinadas citações de qualidade, porque estas provêm de revistas pouco conhecidas. Acaba por estas citações não serem classificadas com o devido valor, mesmo que estas até apresentem qualidade. Conclusão Hoje em dia, é cada vez mais importante a pesquisa pela qualidade. Após a realização deste trabalho, eu consegui ter a percepção da importância do indicador SJR, pois, através de uma simples pesquisa pela plataforma, temos a facilidade de consultar a avaliação dos periódicos, pelo seu prestígio. Este trabalho proporcionou-me ainda a descoberta de uma curiosidade. A SESPO, em 2021, foi avaliada em primeiro lugar do ranking a nível de instituição privada em Portugal, por um dos ramos da CIMAG, o CIR. Assim termino o meu trabalho e agradeço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.